Olá pessoal, bem-vindo ao portal do userfunction.com.br Neste vídeo você vai aprender a como recalcular os saldos bancários no Proteus e isso é importante, pois essa rotina pode te ajudar garantindo que os saldos batam com as movimentações bancárias. Primeiro passo, vamos verificar o extrato bancário e identificar onde está o problema. O extrato bancário fica na rotina Relatórios, Movimento Bancário, Extrato Bancário. Confirma. Ao perguntar sempre para imprimir o relatório personalizável, responda que sim, pois com ele nós temos o recurso de gerar o extrato também em planilha, o que facilita bastante as conferências. Então aqui em Ações Relacionadas, Parâmetros, eu vou informar os parâmetros da conta que eu quero. Então eu tenho aqui uma conta do Banco do Bradesco e ele está me perguntando de qual período que eu quero esse status. Então vou colocar aqui que eu quero do dia 3 do 9 até a data de hoje. Moeda 1, os outros parâmetros ficam normais, ok? Imprimir. Sim. Pronto. Observe que o meu relatório, ele começa com o saldo inicial de 301. ocorre uma movimentação de saída de 251 reais e fica com o saldo apenas de 51 reais. Então eu como uma pessoa do financeiro, pego esse relatório e vou conferir com o meu extrato da minha conta. Então de cara eu verifico que está faltando 200 reais, porque no extrato da minha conta diz que o saldo está diferente. Então qual é o primeiro passo na minha investigação? Então o ideal é você gerar o relatório novamente, sendo com um período maior, para você conseguir identificar em que momento e a partir de que dia aquele saldo não bateu mais. Então vamos sair, vamos gerar o mesmo relatório, extrato bancário, confirmar, personalizável sim. Ações relacionadas, parâmetros, e vou abrir os parâmetros para começar do início do mês, dia 1 de nove de 2014 até a data de hoje. Ok. Ok. Sim. Se eu olhar por aqui, eu vou verificar que iniciou com o saldo igual a zero. Ocorreu uma entrada de 500 reais no dia 1. No mesmo dia 1 houve um pagamento de 199, o saldo ficou 301. Mas no dia 2 ocorreu uma entrada de 200. E veja que o saldo do dia 2, que seria o meu saldo anterior ao dia 3, era para estar 501, mas naquele relatório anterior que eu tirei, estava 301. Então o meu saldo atual não está considerando esse meu depósito em conta corrente, que foi feito no dia 2. Provavelmente, esse movimento pode ter sido retroativo. E o que é uma movimentação retroativa? Uma movimentação retroativa é quando, por algum motivo, eu não lanço no dia em que ocorreu o movimento. Depois de um período eu me lembro dele, volto a data do sistema e lanço ele com data retroativa. Quando isso ocorre, costuma exatamente bagunçar os saldos do dia, pois o sistema grava na tabela SA8, diariamente, conta por conta, como ficou o saldo bancário daquela conta. E quando eu faço movimentações retroativas, costuma sempre ocorrer distorções nesse saldo. E é para corrigir esse saldo que a gente está vendo essa aula hoje. Então, qual seria o próximo passo? Eu já identifiquei que o meu saldo do dia 2 do 9 está errado. Então, vou mostrar para vocês aonde fica, onde vocês podem visualizar a tabela de saldo bancário. É aqui em atualizações, movimento bancário, saldo bancário. Nessa tabela aqui eu vou fazer um filtro, para aparecer apenas a do banco 237, que é o banco que nós estamos analisando desde o início. Executar esse filtro. Pronto. Então, se você observar, o saldo do dia 2, que conforme o meu extrato era para estar 501, ainda está aqui como 301. Então, é aqui que está o erro. Então, qual é a segunda providência que nós vamos tomar? Rodar a rotina de recálculo de extrato bancário. Então, vamos aqui em sair. Recálculo de saldo bancário. Confirma. Então, aqui na rotina, ele diz bem claro. Este programa tem como objetivo recalcular e analisar os saldos bancários dia a dia, de um determinado período até a data base do sistema, utilizando no caso de haver necessidade de retroagir a movimentação bancária. Use como referência a data em que o saldo ficou defasado. Então, por isso que primeiro nós buscamos identificar a partir de que dia o saldo estava errado, para poder rodar o recálculo na data correta. Então, vamos aqui em parâmetros, em perguntas. Vamos colocar o banco e a conta que eu quero que seja feito o recálculo. Banco do Bradesco. Agência de em branco, azzzz, porque eu quero todas e eu só tenho essa conta. E a data eu coloquei, a partir da data 2 do 9. Então, aqui em informações, eu retorno e mando executar a rotina. Executou. Essa rotina, como eu tenho pouca movimentação, foi rápida. Mas, se você tiver muitas movimentações, ela pode ser um pouquinho lenta, e dependendo da data de início. Se for uma data muito antiga, pode demorar. E é onde eu vejo se deu certo. Então, eu confiro lá mesmo, na rotina de saldo bancário do dia. Então, eu venho aqui em atualizações, movimento bancário, saldo bancário. Confiro. Vou executar aquele meu filtro. Não salvei o filtro. Tudo bem, faz outro. Pronto. De cara, aqui no dia 2 do 9, está com 501. Ou seja, corrigiu. Em vez de estar 301, ele adicionou aquele meu depósito que eu fiz no dia 2. Então, se eu tirar o meu extrato bancário, vai estar batendo. Vamos fazer a conferência final. Vamos aqui em relatórios, movimento bancário, extrato bancário. Confirme. Personalizável, sim. Ações relacionadas, parâmetros. Aqui na data inicial, vamos lembrar que eu estava tentando tirar do dia 3, né? E ele já vinha com o saldo inicial errado. Vamos ver agora se foi corrigido, sim. Pronto. Agora sim, ó. Saldo inicial, 501. Saldo final, 251. Então, com isso, a gente conseguiu rodar a rotina de recálculo e conseguiu corrigir o meu saldo inicial, que estava errado. Então, para revisarmos o que nós aprendemos, nós fizemos quatro passos. Então, o primeiro passo é identificar pelo extrato bancário em qual dia o meu saldo passou a ficar errado, ok? Segundo passo, verificar na rotina de saldos bancários. Terceiro passo, rodar a rotina de recálculo, tendo como data inicial a data onde eu identifiquei que está o meu erro. E quarto passo, conferir se deu tudo certo, por meio da rotina de saldo bancário ou da rotina de extrato bancário. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, podem postar que a gente vai estar acompanhando vocês. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.